Odeio futebol. Futebol é um lixo. Que graça tem ver vários homens correndo atrás de uma bola e ainda ficar chorando, lamentando e brigando com os outros por causa de time. Que graça tem ficar com depressão por causa de futebol. Futebol é perda de tempo. Os torcedores não ganham nada torcendo para time. E ainda muitos perdem a vida em estádios de futebol. Muitos brigam e causam tumultos por causa de futebol. Futebol é uma porcaria. Para mim não faz diferença nenhuma o Brasil ganhando ou perdendo. Futebol é uma porcaria.